São Paulo venceu, está classificado, mas vida de treinador não é fácil. Libertadores da América. Mais de 50 mil pessoas no Morumbi e o São Paulo entrou em campo com uma certeza. De uma maneira ou outra você consegue a vitória. Não jogando num futebol brilhante, não jogando num futebol brilhante, mas a alma que vem daqui da bancada empurra sempre no assistido. A vitória não veio do jeito que o torcedor gosta. Com Washington novamente no banco de reservas, o São Paulo criou poucas chances no primeiro tempo. Para o Once Caldas o empate estava ótimo, mas o time quase fez 1 a 0 na cabeçada de Davi. O primeiro tempo chegava ao fim, quando o Marlos recebeu de Dagoberto, foi para cima de Henriques, ganhou na raça e sem querer tocou a bola para Fernandinho abrir o placar. Até acho que foi sem querer esse toque, ele quis trazer para tentar o arremate. Primeiro gol do Fernandinho na Libertadores. Desde aqueles quatro que ele fez na estreia, ele não fazia gol pelo São Paulo. No momento que o São Paulo mais precisava, eu apareci e fiz o gol. O domínio do Marlos, o domínio do Marlos ficou em condição, levou para o doutor e o gol do São Paulo. Fernandinho, camisa 12. A vantagem não trouxe a tranquilidade que o time queria. Rapaz, o segundo tempo começou com pressão colombiana. Já falo já. Vem a jogada pela esquerda, cruzamento feito pelo Nunes, pegou de primeira! Ô, Geriô! Grande defesa no chute de Moreno! Que bonita defesa do Rogério, ó! O Cardo Gomes gritava sem parar. Vai frente, 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 frente! Quando resolveu reforçar a marcação com Jean no lugar de Fernandinho, revoltou as mais de 50 mil almas tricolores. Torcedor vai lá para ver muitos gols atacantes, muitos gols. Não tem que ficar preocupado com a reação do torcedor. O torcedor ainda viu a pressão do Once Caldas aumentar. Bola para dentro da área! Na grave acabeçada! E nem a entrada de Washington melhorou o futebol São Paulino. O atacante chegou a reclamar em algumas jogadas, como esta, em que Marlos tentou o drible e foi desarmado. A tela dela, o Washington Marlos. Marlos tentou o drible na hora de tocar a bola. Aí, errou! Do jeito que a gente está jogando, nós não temos condições de ser campeão da Libertadores. Clima ruim, que só não piorou porque não era noite dos atacantes colombianos. E o São Paulo, apesar de tudo, venceu. É muito bastante, é verdade. É verdade. O importante é o resultado e... Mas parabéns pela luta. É um jogo difícil, mas valeu. Vitória apertada e o São Paulo conseguiu o que queria nesta primeira fase da Libertadores. Terminou como líder de seu grupo e vai aguardar apenas os resultados dos jogos desta quinta-feira para saber quem será seu adversário nas oitavas de final. É, acho que agora não tem muito o que escolher, né? Olha, é... Eu não gostaria de... Viajava muito longe, né? México, Colômbia, essas coisas tudo. Mas a gente enfrenta o que vem pela frente, né? É esperar e trabalhar em busca de dias mais tranquilos. Não, não só vai ficar tranquilo quando ganhar a Libertadores. Se ganhar, a Libertadores. Caio Ribeiro já está aqui. Estava elogiando o Marlos durante a reportagem. O gol foi meio que sem querer o toque, mas a briga foi bonita, né, Caio? Foi bonita e o domínio. Você vê que a bola foge um pouquinho, mas ele domina de lado. É uma bola difícil. E a insistência na jogada, a movimentação, a entrada desse homem de trás, procurando e segurando ali, ó, dentro da área, você vê que o zagueiro tem dificuldade em dar o bote. Qual era a pênalti ou ele conseguiria passar, né? Eu acho que o Marlos ainda tem que soltar um pouquinho mais a bola, viu, Thiago? Mas é muito bom o jogador. Eu acho que ele deu uma dinâmica diferente para o meio de campo de São Paulo. Quem viu o jogo ontem, Caio, percebeu a diferença de postura de São Paulo. De velocidade, de marcação, de pegada, de vibração. Por que que isso estava acontecendo? Ganhar ou perder faz parte do jogo. Nem sempre você vai jogar bem. O que o torcedor quer é entrega. O que o torcedor quer ver é sentir que os jogadores estão incomodados com uma derrota. Perdeu do Santos? A vida segue. A Libertadores é o objetivo principal. Eu acho que tem muito a ver com essa ambição. A torcida gosta da Libertadores. O time do Onsicaldas, que eu considero uma belíssima equipe, não é um Santos. Acho que o Santos hoje está em um outro nível. Talvez poucas equipes no mundo tenham condições de jogar um futebol tão vistoso. Não estou falando em eficiência. Estou falando em qualidade, em volume de jogo como o Santos. Agora, o São Paulo de ontem é um São Paulo que anima o torcedor. Olha o abração desse corte. No comecinho do jogo. E a postura. Você vê eles marcando a saída de bola, vibrando como nesse lance. Eu gostei muito do São Paulo de ontem à noite. Agora, mesmo assim, com a vitória de 1 a 0, o São Paulo classificado, a torcida está pegando muito no pé do Ricardo. Olhando pela internet, as mensagens que a gente recebe, todo mundo pegando muito no pé do Ricardo. Você concorda que o Ricardo está deixando a desejar no São Paulo? Ou você acha que a torcida está exagerando um pouquinho? Não, eu não concordei com algumas substituições que ele fez no jogo contra o Santos. Eu acho que para aquele momento, precisando do resultado, eu teria colocado o Washington já de cara. O Richardson vindo de dois meses parado, eu acho que é muito arriscado, porque você perde uma saída importante. Então, algumas opções dele eu não concordei. Ontem, eu acho que ele foi muito bem. A gente tem até o som rápido, deixa eu só escutar o barulho da torcida. A hora que ele tirou o Fernandinho, o Fernandinho saiu sem graça, porque ele achou que era com ele no primeiro momento, a vaia, mas não foi. Burrou, burrou, burrou. Então, mas continuando, e aí? Para o torcedor, você tirou o cara que fez o gol, um centroavante e colocou um meia. A gente tem que analisar sem coração, com um pouco mais de razão. Naquele momento, antes dessa substituição, o Oscar Aldas estava melhor na partida, já tinha jogado uma bola na trave, estava crescendo muito e incomodando o São Paulo. O que ele fez? Ele pôs um segundo volante para congestionar, para dar um pouco mais de marcação, e liberou o Hernandes para encostar mais no Marlos e no Dagoberto. Ok, depois ele pôs o Washington e resolveu o problema. Então, estava tudo bem. Eu acho que no jogo de ontem ele foi muito bem. Caio Ribeiro. Agora acabou a coisa séria, né? Não posso deixar passar. Por favor, a frase de Caio Ribeiro no jogo de ontem. Bom lance pela direita, Cicinho Marlos. Segundo que eles fazem bem legal aqui na direita, Caio. O Cicinho volta a ser aquele Cicinho que ainda não havia sido no time de São Paulo. O Cicinho volta a ser aquele Cicinho que ainda não havia sido no time de São Paulo. Como é que você faz para voltar a ser algo que você nunca foi? Foi um comentário ao Laird Nunes, né? Eu te entendi, Caio Ribeiro. Eu estou pegando o seu pé, mas eu entendi. Você quer dizer que agora ele está voltando a jogar como ele jogou na primeira passagem dele pelo São Paulo. Ele começou muito bem no São Paulo. Nesse retorno, ele ainda não tinha feito uma partida como a de ontem, no meu modo de ver. Então, ele voltou a ser o Cicinho que ainda não tinha jogado o que jogou ontem à noite. Comparado à primeira passagem dele. Comparado à primeira passagem. Então, é possível você ser alguma coisa que você ainda não foi, desde que tenha sido antes. Quando você tem um passado, sim. Exatamente. Obrigado, Caio Ribeiro. Mas eu sintetizarei meu comentário. Não darei mais uma de Hernandes. Foi muito bom. A gente gostou. Tópico cidadico.